É verdade, o tapete susto foi feito. Olha o Takeshão ali, velho. Cortou na régua, velho. Olha a barbinha, ó. Na régua. Ele deixou pra pertinho, ó. Fechou na tampeteira. Vai jogar pra trás, ó. Estileira. Estileira. Tava parecendo Moisés, velho. Matizalem, velho. Tava parecendo um mendigo com um professor de história. Sei lá o que que era, velho. Tô pensando em fazer minha barba também, velho. Tá grande a barba. O que que foi, moleque? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Fala galera, a gente está aqui na salinha agora, já já vamos para o nosso jogo contra a Pro Gaming. Vamos só até as últimas conversas aqui e o Teio vai falar um pouquinho de como que estão as expectativas do nosso game. Fala galera, hoje vai ser um jogo bem difícil, um jogo contra a Pro Gaming. A gente precisa da vitória para garantir o playoff, tipo, porque se a gente bate, a gente depende de outro resultado. Mas é um jogo difícil, só que acho que a gente está bem parado e a gente vai conseguir ser a vitória. Esse jogo para a gente é bem importante, porque como o Teio falou, significa a classificação ou não do campeonato. Então a gente trabalhou bem duras essa semana para que a gente consiga resolver, para que a gente conseguisse resolver, na verdade, todos os nossos problemas e tal. Então as partidas contra a Cade meio que mostraram muitas fraquezas que a gente tem. Então a gente resolveu bastante delas nessa semana e estão meio preparados agora. É isso aí, gol pé! Eu acho que o game não está favorável, viu Gil? Do mid com certeza, mas é porque a Kalista é muito chata na hora de fazer o objetivo, né? Eles podem forçar. Se empatarmos essa série, 99,9% de chance de estarmos fora. Então podemos trabalhar com a hipótese de que só a vitória interessa. A gente tem agora o Professor sendo reposicionado pela ultimate da Kalista. A Pengame inicia a luta, enraizado por ali o Minerva. A Pengame agora consegue garantir a primeira eliminação. Minerva vai me apanhando bastante, pode cair na sequência. Double kill do Tai. O Sky Bart chega por ali, coloca muito dano para cima do loop, mas esse arauto pode acabar ficando para a Pengame. Yes! Boa! Já faz uma boa iniciação. O Tai vai fazer ele de frente para ele, Minerva foi espremido. Guerra, absolutamente. O Tai vai ser alvejado. Tem que gastar o flash de tanto loop quanto o Tai. Agora tem a barriga solar, pode dar muito bom para a Pro Game. Olha essa luta no Nassi. A Pro Game leva dois jogadores da Bane. Deu tudo errado para a Bane dessa vez. Agora a Pro Game pode garantir o Barão. A Pro Game, cara, a gente agora, Barão e Dragão, o Seão, que jogo no Nassi. Uma hora de partida, ora a Pengame está com dois pontos, ora a Pro Game está com dois pontos. O professor está com pouca vida. A luta, nossa, está ficando muito boa para a Peng. Entrada novamente do loop, levantando novamente dois jogadores. E agora sim, Goku eliminado. Cai o loop, mas a vantagem ainda é da Peng. Vamos ver agora o Luskan vai bater bastante, ele está livre. Nossa, bela labareda para parar o Matsukaze. Que pode acabar sendo eliminado, mas a vantagem ainda é da Peng. Nossa. Porque para o Matsukaze. E aí, cara. Nice. Falei. A vantagem agora, Lunassi. Só sobra o Minerva vivo e a Peng vai levar essa partida. O ultimate do Minerva agora? É, mas não tem como segurá-lo, Lunassi. O Minerva agora vai sendo pego ali pelo ultimate do Matsukaze. Mas eliminado é o Waze para Peng, que vai garantindo um a zero em cima da Pro Gaming. No primeiro jogo a gente teve que pegar tipo 3 Barons, 4 Barons, sei lá, Elder, para conseguir fechar o jogo. Mesmo assim foi tipo, era um detalhezinho na fight que faria a gente perder ou ganhar. O Firo meio que pênalti ali, uma loteria. Quem fizesse a paradinha bonitinha ali em uma hora e dez de jogo ganhava. Acabou que na última fight eu acertou um silence na Oriana. O loop com o bolo, dei um taunt e aí a gente ganhou a fight a partir disso. Mais, duas horas de jogo. Corre. Mas você não vai lá na Torreira. Ah, tu não vai? Vai ser útil do ultimate do bot. Mas não, o que já aconteceu aí? Ultimate da Pateste. Nisso, eu dei para depois, eles deixaram ele estacado no bot. A Oriana, o show me tem que gravar junto com a Seju no bot. É só a gente não falar o número de... Não precisa saber, né, Raul. A gente tem 4 minutos, ó. O game separou. Preciso falar rápido, tá? Zero, precisamos banir. Todos de acordo, né? Tá. O ban 3, eu preciso... O ban 3, talvez, seja a Zero ou a... Ele vai ganhar de Holy Game, que é algo que a gente está precisando, na minha opinião. Pelo que eu tenho que dizer, é só um negócio que a gente precisa. Eu não preciso de a Ruda de Lame, porque a Seju não vai me invadir. Eu consigo ter um Skate em pau a pau com ele. A gente não vai deixar a Seju junto a ele. Ou a gente pega o Diogo mais forte, ou a gente pega o AP. É bom? Não descarta, não descarta. Não descarta. É só isso. Não descarta, não descarta. Não descarta. Não descarta. Pega o Diogo mais forte. 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 Não, ok? Então é isso. A Pro Game com cinco jogadores vai levando torre a torre. Lunace, que momento tenso. A Pro Game pode empatar a partida. Olha o Minerva, entrou. Ele tinha a eliminação. É complicado, neutralizado. A Pro Game empata a partida. Um a um contra a Pan Gaming. É, eu acho que a gente deu muita kill boa pra eles no começo do jogo. Acabou que a gente não tinha pressão mid-early game, no mid-game. E o Takeshi não conseguia fazer a pressão dele. E como o Mousar pegou muita kill, eu não conseguia também pressionar ele na outra side. Então a gente meio que ficou sem saber o que fazer. E com eles pegando o Baron, eu acho que dificultou bastante o nosso jogo. Acho que foi aí que quebrou o ritmo. Porque até lá a gente conseguia trocar umas kills por torre e tudo mais. Mas depois disso foi bem complicado. Tanto que eles levaram todas as T2 nossas com o Baron. E daí pra frente, acho que foi meio que um snowball. E não tinha muito o que a gente fazer. Bom, o público geralmente, ele vê quem tá com kill, quem tá com morte. Geralmente eles tentam pegar um pra ser, sei lá, o bot expiatório, pra tentar culpar. Se todo mundo enxergasse o jogo como ele realmente é, todo mundo ia ser o melhor coach que existe. A torcida em si, eu não acho que é só a torcida que faz isso, acho que é a comunidade de forma geral. Então, sempre ela, tipo, a comunidade pega em Deus alguém, ou ela joga alguém muito pra baixo. O torcedor nunca vai ter, sempre sendo as informações, nunca vai entender os motivos e as motivações por trás das decisões, entende o jogo. Nunca vai ter acesso às comunicações, nunca vai ter acesso a tudo que acontece por trás. Então, não dá pra julgar. Tem pessoas que realmente criticam, falam, ah, eu acho que você jogou mal isso, isso, isso. Tipo, se você jogou, você tem que ouvir e saber lidar com isso. Aí tem cara que realmente exagera, fala, tipo, ah, você é muito ruim, você tem que aposentar. Tipo, acho que são coisas mais pesadas. Eu, particularmente, não gosto, mas meio que eu tenho que compreender isso, porque o torcedor tá lá, ele tá doceando pela gente, ele quer que a gente ganhe. Ele tá lá, tipo, assistindo todos os nossos jogos, acompanhando a nossa rotina, então ele quer muito que a gente ganhe. Mas eu tenho bastante confiança em mim mesmo, pelo menos tento não deixar essas coisas me afetarem e só focar no meu jogo e no meu próprio time. O Nexus tá exposto! A equipe da CNB tenta zicar a Vivo Cage e vai conseguir! Eles empatam! É a Pain na semifinal! Depois que a gente empatou contra a ProGaming, o nosso único jeito de ir pra playoff ou era abrir empatar, ou era a CNB empatar contra a Cage e contra a ProGaming. Por mais que a gente tava bem desacreditado da nossa classificação, a gente ainda marcou certos treinos, acho que foi uns 4, 5, assim, no máximo. Mesmo se a gente não classificasse, seria bom a gente preparar pra 2018, porque esse campeonato deu pra ver que a gente tem muitas falhas, a gente comete muitos erros, então a gente queria vir preparado pra ano que vem. A primeira reação foi mandar mensagem no grupo da comissão. Engraçado que o Cami tá no grupo da comissão, né? Já comecei a mandar perguntas pro Cami sobre o meta, o que ele tá achando. A gente começou a conversar lá, tem 5 pessoas hoje no grupo. E aí a gente começou a conversar sobre o meta, o que a gente prepara pra segunda-feira. E já começou a preparar o material pra segunda. Mas assim que os caras ganharam o jogo, e a gente qualificou, sou eu que o Marco saiu aqui na PEN, então em 15, 30 minutos eu consegui preencher todos os horários, e a gente já tinha 12, 14 treinos marcados, então foi bem engraçado, porque assim que acabou o jogo, eu falei, PEN, procura treino, eu consegui preencher tudo só em 15 minutos, acho que foi bem engraçado isso. Vai ser uma série divertida, a gente vai jogar no 7-24, tem Zoe Open. Agora domingão, vai ter uma melhor de 5 na Superliga, PEN contra NCZ, um classiquinho pra vocês. Acompanha lá mais, uma hora da tarde. Valeu! Acompanha lá mais, Acompanha lá mais, vai ter uma melhor de 5 na Superliga, 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 Obrigado.